Ah, meu amigo, mas você acha que as mulheres são do jeito que você tá falando aí? Cara, toda que eu conheci até hoje, tipo, não lembro de uma garota que falou essas porcaria. Eu lembro da Joyce Bacalhau, a gente zoava ela porque ela era feia, mas graça. Agora, eu não vou falar meu tipo de coisa não, velho. Esse é o pior caso que eu lembro, velho. É possível.